O deputado Baleia Rossi é o novo presidente do MDB de Brasília, Luciana Verdolim. O deputado Baleia Rossi foi eleito novo presidente do MDB por ampla maioria de votos durante convenção do partido aqui em Brasília. A promessa é de dar uma cara nova à legenda, mesmo com tantos nomes ligados aos velhos caciques do PMDB. Baleia Rossi é filho do ex-ministro Wagner Rossi. Trabalhou no Congresso pela aprovação da reforma da Previdência e autor de uma das propostas de reforma tributária em discussão na Câmara. Baleia Rossi já avisou que uma das primeiras ações como presidente da legenda será conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele pretende apresentar uma proposta para tentar garantir a geração de empregos nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Nós vamos propor uma grande frente de trabalho, trabalho simples de zeladoria, cuidar da cidade, varrer rua, cuidar das praças, para que emergencialmente possamos criar mais de 1 milhão de empregos no Brasil. Dinheiro para isso há. Segundo Baleia Rossi, não há porquê ter dinheiro parado e população sofrendo. Para o partido é preciso superar a derrota nas urnas do ano passado. Durante a convenção do MDB, o discurso foi da necessidade de mudança de atitude, da necessidade de renovação. A avaliação é de que o partido assumiu a presidência depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, num momento muito complicado, com o país à beira de um precipício. Baleia Rossi continua afirmando que o MDB é o maior partido do país. O ex-presidente da legenda, Romero Juca, garante que o partido aprendeu com o recado das urnas. Segundo ele, só existe um caminho, união e trabalho. O ex-ministro do governo Temer, Carlos Marum, admite dificuldades, mas disse acreditar que o partido vai recuperar a força nas eleições municipais do ano que vem. Obviamente que não dá para se comparar o MDB no tempo que existiam 4, 5 partidos com o MDB do dia de hoje, onde existem 30 partidos disputando votos. Mas certo, sem dúvida alguma, nós vamos sair da eleição ainda como partido que tem como seu filiado o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do país. Para o deputado Darcísio Perondi, as eleições municipais serão a prova de fogo do MDB. De Brasília, Luciana Verdolim. O MDB agora fora do governo, depois de muitos e muitos anos. Foi governo com o Fernando Henrique Cardoso, foi governo nos anos do PT, principalmente com o Dilma Rousseff, quando se firmou uma aliança formal, né? Antes era no governo Lula, teve momentos em que apoiava ou não, mas não esteve nas alianças que levaram Lula à presidência. Vai ter de se adaptar a ficar fora do governo. Costuma ser chamado de federação de partidos, porque ele tem muita força regional no Nordeste, em outros lugares, em outros estados. Agora vamos ver se o partido sobrevive fora do poder central. É, o PMDB, hoje o MDB, foi fundado em 1966, depois ali da publicação do AI-2, que instituiu o bipartidarismo no Brasil, dois partidos, só um partido que apoiava o governo, que era a Aliança Renovadora Nacional Arena contra o MDB. Portanto, eram dois partidos que eram, tinham autorização do regime militar para poder funcionar. A partir daí, quer dizer, depois, especialmente depois do fim do regime militar em 1985, o PMDB, já com bastante força, praticamente em todos os estados brasileiros, o PMDB não tinha, e parece que há um movimento agora para corrigir isso, mas durante décadas não tinha exatamente uma ideologia política. Era mais um partido em busca de ocupar espaços de poder, em busca de eleger os seus representantes, enfim, em busca de também fazer parte do governo. E a piada que circulava era que o MDB estava a favor de qualquer governo, independentemente da sua vinculação ideológica. De qualquer maneira, o PMDB continua ainda com muita força regional, continua tendo muita força dentro do parlamento. Agora, sobre o aspecto ideológico, não tem nenhuma posição clara. Não sei se é objetivo desse grupo que agora comanda o MDB, no sentido de ter alguma posição ideológica mais definida, ou se o PMDB continuará sendo o que sempre foi. Ou seja, um partido que tem como objetivo estar no poder e eleger os seus representantes.